Olá, terceiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Olha só! Na nossa aula de hoje, nós vamos partir da página 132. O ar está em toda parte. Olha só! O ar está ao nosso redor, na água, no solo e nos seres vivos. Mesmo sem enxergá-lo, é possível perceber a presença dele em muitas situações, tá? E aí vocês podem observar algumas imagenzinhas, já que aqui está colocando para vocês verem onde a presença do ar está, né? Nós não vemos, mas nós o sentimos, não é isso? E aí nós temos uma na massa que diz o seguinte, ó. Em que outra situação podemos perceber o ar? Faça um desenho para responder essa pergunta, tá? Então você pode pausar a aula e fazer um desenho aí onde você vê a presença do ar, tá? Continuando lá na página 133. componentes do ar, né? O ar é uma mistura de várias substâncias, como gases, vapor de água, poeira e micro-organismos. Os principais gases que compõem o ar são apresentados a seguir. Olha só! Gás nitrogênio, o mais abundante no ar atmosférico. Gás oxigênio, utilizado na respiração dos seres gases vivos e gás carbônico, utilizado pelas plantas para realizar a fotossíntese. Encontra-se em pequena quantidade no ar, tá? Então o ar, meus amores, ele é composto principalmente desses três gases, certinho? E aí vocês podem observar o gráfico, né? Diz aí a porcentagem, certo? Gás oxigênio, 21%, gás nitrogênio, 78% e 1% de gás carbônico e outros gases, ok? Características do ar. O ar não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor. Por isso é difícil percebê-lo. No entanto, o ar apresenta algumas características que nos ajudam a comprovar que ele existe. Essas características são chamadas de propriedade de um ar. Vamos conhecer duas dessas propriedades por meio de dois experimentos simples, tá? Então agora nós vamos partir para um experimento. Acompanha! Olha só, pessoal, vamos ao nosso primeiro experimento, tá? Esse experimento tá aí no livro de vocês e vocês também podem realizar em casa, certo? E é o seguinte, o ar ocupa espaço. Nós não vemos o ar, mas ele ocupa espaço e esse experimento que vai provar para nós. Olha só, aqui eu tenho um potezinho, tá? De sorvete transparente que vocês podem ver que tem água dentro dele. Aqui eu tenho um copo transparente também e tem uma bolinha de papel, certo? Ela está seca, ok? Ela está seca, não tá molhada, certo? Dá para vocês verem bem. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar essa bolinha de papel seca aqui dentro do copo, certo? Coloquei ela dentro do copo, ok? E agora eu vou mergulhar o copo dentro da minha bacia com água e nós vamos ver o que vai acontecer com esse papel depois, tá? Olha só, observem, tá? Aqui não tem nada no copo, ó, tá vaziozinho, certo? E agora eu vou colocar o copo no recipiente com água. Vamos lá? Ó, coloquei, estão vendo? Ó, minha mão segurando aqui, certo? Agora eu vou tirar. Tirei aqui, vocês podem observar que o copo está molhado e agora vamos ver o que aconteceu com o papel. Olha só, gente, o papel está sequinho, ó, não molhou o papel, ó, consigo abrir e tudo, certo? O meu papel, ó, o meu papel, ele não molhou, certo? Por que ele não molhou? Porque o ar ocupa espaço, certo? Como ele estava no fundo do copo, o ar ocupou, ó, todo o restante do copo. Então, quando eu coloquei rapidamente dentro do recipiente com água, né, o ar ocupou esse espaço aqui e não permitiu que a água chegasse até o papel, certinho? Vamos agora ao nosso segundo experimento. Olha só, meus amores, agora nós vamos a mais um experimento, certo? O ar tem peso, né? Nós vimos que o ar, ele ocupa um espaço no experimento anterior e agora a gente vai ver que ele tem peso, né? Eu enchi aqui duas bolas, tem o mesmo tamanho, coloquei um cabide, né, cada uma segurada por uma linha e agora eu vou estourar um dos balões pra gente ver o que é que acontece, tá? Se você tem medo de barulho, do estouro de bola, tá? Você pausa essa partezinha que eu estou estourando ou então baixa o volume aí, certo? Vou estourar a bola branca, certinho? E aí, gente, o que que aconteceu? Vocês repararam a diferença, ó? O meu cabide, antes ele estava mais reto, tá? Agora ele deu uma inclinada, certo? Porque eu continuo com uma bola aqui. E vocês podem observar que o ar tem peso, certo? Agora vamos seguir pro nosso assunto na página 135. Olha só, gente, pra vocês observarem, tá? De uma forma mais aproximada, certo? Que o cabide, ele deu uma inclinadazinha, ó. Não dá pra perceber tanto que o cabide ele é inclinado, mas você pode perceber que essa parte, né, tá mais subida e essa tá mais descida, justamente por conta do peso da bola, tá certo, gente? Então é isso. Vamos lá, pessoal, voltando lá pra página 135. O ar em movimento. O vento é o movimento do ar na superfície da terra. O vento pode ser leve como uma brisa ou forte como um vendaval. Em sua opinião, o que faz com que o ar se movimente? O ar se movimenta devido às diferenças de temperatura existentes na superfície da terra. A luz do sol atinge o solo e o aquece. O ar próximo do solo também é aquecido e sobe para as camadas mais altas da atmosfera. O ar frio existente nessas camadas é empurrado para baixo. Essa movimentação do ar origina os ventos. O vento é muito importante. Ele auxilia na dispersão das sementes de muitas plantas. Além disso, a força do vento produz a energia eólica, que contribui com os seres humanos para a geração de eletricidade. Para isso, são utilizadas turbinas eólicas, que são estruturas com grandes hélices que giram com a força do vento e produzem a energia elétrica, tá, meus amores? Vocês podem observar as imagens, certinho, com a representação da formação do vento e as imagenzinhas, né, das surbinas eólicas, tá? Olha só. Na página 136 e 137 vai ter a atividade, tá? Vocês podem pausar o vídeo e respondê-la, ok? Vou continuar, gente, lá na página 138, certo? Olha só. Poluição do ar. Observe a imagem ao lado. De que cor está o céu? Tá meio acinzentado, né? Nem sempre vemos o céu azul durante o dia. Às vezes, ele se torna acinzentado. Isso ocorre quando há muita poluição no ar. A poluição do ar ocorre devido ao lançamento de substâncias poluentes, como fumaça, fuligem e gases tóxicos na atmosfera. A principal causa da poluição do ar é a queima de combustíveis por veículos, como carros, ônibus e aviões. Às indústrias, as queimadas nas florestas e as queimadas de lixo também poluem o ar. O ar poluído prejudica o ambiente e a saúde dos seres humanos. Um dos principais problemas ambientais relacionados à poluição do ar é o aquecimento global. O excesso de gases tóxicos na atmosfera faz com que ela absorva mais o calor do sol. Isso leva à intensificação do efeito estufa e ao aumento da temperatura média da Terra, provocando o aquecimento global. Esse fenômeno causa a mudança no clima do planeta, que ocasiona secas, chuvas excessivas e derretimento das calotas polares. Nos seres humanos, a poluição do ar pode causar alergias, intoxicações, irritação dos olhos e doenças respiratórias. Então, olha só, gente. A poluição do ar gera tantos outros problemas. Então, nós tínhamos que ter muita atenção também com relação a esse tipo de poluição. Por aqui onde vivemos, a gente não chega a visualizar o céu dessa cor, dessa cor cinza forte. Geralmente, são em grandes cidades em que o fluxo de carros é muito grande, que contém muitas indústrias. Geralmente, fica assim como vocês podem ver aí a imagem da cidade de São Paulo. E aí nós tínhamos o glossário, que explica o que é fuligem. Pequenas partículas pretas que se originam da queima de combustíveis, como a gasolina e o álcool. E efeito estufa, fenômeno natural que absorve parte dos raios solares próximos à Terra, mantendo-a aquecida. Meus amores, agora vocês vão responder a página 139, e em seguida responder as fichas das páginas 81 a 84, trataque relacionado ao assunto que nós vimos hoje. Qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a tia. Beleza? Grande beijo pra vocês e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.